Minuto do Concurseiro, oferecimento Grã-Cursos, sempre em primeiro lugar. 3031-7777. Olá, estamos aqui para falar a respeito do Balanced Scorecard, ou famoso BSC. É uma ferramenta de visão estratégica, essa ferramenta precisa da missão da organização para ser trabalhada, para ser desenvolvida, e é uma ferramenta que atua com base em quatro perspectivas. Nós temos aí a perspectiva financeira, a outra perspectiva processos internos, a próxima é o aprendizado e crescimento e a perspectiva de clientes. Dentro dessas quatro perspectivas, uma não é mais importante do que a outra, ou seja, uma complementa a outra. Bons estudos! Minuto do Concurseiro, oferecimento Grã-Cursos, sempre em primeiro lugar. 3031-7777. Música 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 Obrigado.